Tudo que você não queria agora Já sou o queridinho das suas amigas Depois do nosso beijo não te tiro da cabeça Deixa eu virar aquele contatinho Que você vai salvar com coraçãozinho Na sua agenda não é namoro, é só um esquema Deixa eu chegar chegando na sua vida Que eu desenrolo e te deixo na minha É só um lance, não é namoro, é só um romance Deixa eu... Tudo que você não queria agora Era alguém pra dar satisfação Saiu há pouco de um relacionamento Que partiu no meio o seu coração Mas pra sua sorte eu cheguei Superando as expectativas Já sou o queridinho das suas amigas Depois do nosso beijo não te tiro da cabeça Deixa eu virar aquele contatinho Que você vai salvar com coraçãozinho Na sua agenda não é namoro, é só um esquema Deixa eu chegar chegando na sua vida Que eu desenrolo e te deixo na minha É só um lance, não é namoro, é só um romance Deixa eu virar aquele contatinho Que você vai salvar com coraçãozinho Na sua agenda não é namoro, é só um esquema Deixa eu chegar chegando na sua vida Que eu desenrolo e te deixo na minha É só um lance, não é namoro, é só um romance Deixa eu virar aquele contatinho 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 Obrigado.